Também vai se conectando aí YouTube, RIC TV Maringá, já deixa um joinha pra nós, já se inscreva no nosso canal e a partir de agora você fica bem informado com o nosso Balanço Geral Maringá. É na televisão, é na internet, tá todo mundo ligado, todo mundo conectado aqui no nosso programa. Vamos começar o programa com notícia, com informação. Suspeito é preso com arma e droga no Parque das Laranjeiras aqui em Maringá. Já é acho que a terceira vez que pegam ele. Coloca a reportagem no ar. Equipe da Rotam traz até a delegacia de Maringá um rapaz. Ele foi encontrado com maconha e uma arma lá no Parque das Laranjeiras, zona norte da cidade. Esse rapaz já foi preso outras vezes pelo mesmo crime, por tráfico de drogas. Só que na outra ocasião ele foi encontrado com mais de 200 quilos de maconha. Agora o homem segue a disposição da justiça, já que ele foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Tá aí, droga prendido, pistola prendida. Trabalho da Rotam aqui de Maringá que recebeu a denúncia, recebeu a informação e a denúncia aconteceu. E o sujeito foi encaminhado pra delegacia. Mais uma boa ação da Rotam aqui na nossa cidade, Canção. Vamos ver do sujeito que tava vendendo paçoquinha na praça. Olha a paçoquinha, olha a paçoquinha, olha a paçoquinha.